É só para fazer um esclarecimento, eu acho que o deputado que me antecedeu, alguém informou ele errado. Na verdade, realmente a BR-163, ela ficou fechada, com mais de 4 mil caminhões parados. Isso tem um impacto na economia brasileira muito grande, presidente. Devido a isso, é que eu pedi uma audiência para que o ministro Onyx pudesse intermediar essa discussão. Lá são 300 mil pessoas que estavam afetadas por esse dilema, numa legislação que autoriza, queima de bens, de casa, de pessoas, veículos e tudo. E isso precisa ser discutido. Então foi por isso que eu pedi essa audiência. Lá não foi falado que vai descumprir lei, que vai punir fiscal, não foi falado nada disso. Falou que vai se discutir, fazer a discussão sim dessa legislação, deputado Ivan Valente. Que vossa excelência que defende tanto a lei, essa é a legislação...